Daniela, hoje é o relato dela né galera, ótimo domingo para todos aí que tá no canal, não tenha vícios em apostas online Daniela Tocantins, a Blazer acabou com a minha vida, minha experiência com apostas Então galera, você que já deixou aí o seu like né, pode deixar, você que já passou por isso aí, pode também estar deixando aí o seu depoimento né Aqui nos comentários, que vamos aí colocar no ar, beleza? Vamos lá, e galera eu não recomendo aí você apostar, beleza? Fica apostando nessas casas de apostas aí, que você vai perder tudo que você tem nesse submundo das apostas Sua vida vai ficar uma sujeira Eu tinha um dinheiro de reserva, de emergência, eu tinha um dinheiro da poupança do meu filho Eu tinha tudo organizadinho, eu também tava juntando dinheiro, eu queria comprar uma geladeira de 4 mil reais Então eu tava tudo alinhadinho, tudo no esquema, dentro da minha realidade Como pessoa honesta e trabalhadora, tava tudo organizado Mas a ganância falou mais alto Eu acreditando nas apostas, achei que seria uma chance de uma renda extra Se tá mostrando algumas pessoas ganhando a internet Então eu comecei a ver os influencers Aqueles influencers digitais Eu comecei a acompanhá-los e eles começaram a ganhar dinheiro nesse submundo das apostas Mas era tudo uma falcatrua Pensei assim, achei que poderia ser uma chance de uma renda extra Então, já de cara vi uma influencer ganhando uma grana alta Então quando eu vi a propaganda ali, parece uma coisa do satã Comecei a apostar na Blaze e na Betfair Galera, é uma maldição Não vá, eu aconselho a vocês O que eu passei, não desejo pro meu pior inimigo Olha aí galera, o relato dela né Daniela falando que não entrem, por favor, nesse submundo Na verdade eu ganhei Mas saí no negativo, a conta não fechou Muitos pais de família apostaram tudo rapaziada E quebraram a cara Olha o que eu passei como mãe Foi triste demais Vamos lá Me cadastrei e comecei a jogar 50 reais Eu perdi Tentei recuperar Daí joguei mais 100 reais Recuperei E nisso eu fiquei ganhando e perdendo Tipo uma gangorra Eu ganhei algumas vezes Então a minha mente falou Se você ganhou, então você vai ganhar muito mais A minha mente falava Se você está perdendo, o erro está em você Não na plataforma E eu continuava perdendo muito mais Eu já estava parecendo uma cracuda Eu precisava daquilo Daquela dopamina Daquela droga Ali era um vício muito grande Um vício maldito Eu comecei a pegar dinheiro que tinha que pagar a luz A água e o aluguel Comecei a gastar na plataforma Fui na poupança Arranquei tudo Eu não comia mais Eu não dormia Eu perdi 20 quilos Eu não falava com ninguém Mais Não tinha vida social Só ficava no quarto Trancada Eu não conversava com o meu filho E nem com minha filha Era 24 horas apostando Era 24 horas perdendo dinheiro Olha aí galera Relato pesado, hein Eu pegava dinheiro emprestado Com amigos Tirava dinheiro De locais Para manter o vício em apostas Eu fiquei realmente doente E nisso Não falei nada Para a minha família Quando eu vi Mesmo que o bicho iria pegar Que não tinha mais para onde ir Eu já estava no fundo do poço Eu Chamei a minha família Todos Irmão, pai, mãe Filhos E conversei com eles Daí Eles me ajudaram Você precisa de ajuda Urgente Eu estava muito magra Doente Psicologicamente Ela estava muito magra Galera Era por causa Que ela não se alimentava Ela ficava só no quarto Trancada, né Cara Eu parei muito No fundo do poço Rapaziada Perdi tudo E ainda deixei uma dívida De 50 mil reais Eu nunca vou esquecer Essa experiência Que eu passei Faltando até comida Na época Em casa Por favor Não caiam nessa Nunca experimente Porque você pode viciar E para sair É difícil E doloroso Eu precisava voltar A viver Eu precisava A voltar A trabalhar Eu precisava A voltar A pagar as contas Eu precisava De dinheiro Eu não estava Mais apostando E rapaziada Dinheiro Não é fácil Eu procurei um trabalho Soltei currículo Na cidade inteira E adivinha O que aconteceu Arrumei um belo emprego É um Poço de combustível E ainda Trabalhava de babá À noite Enquanto a mãe Iria trabalhar Eu ficava ajudando Até a mãe chegar Eu fiquei um ano Lutando Trabalhando Para pagar essas dívidas Consegui comprar Minha geladeira Consegui guardar Dinheiro de novo E ainda estou pagando 50 mil Todo mês Eu pago 500 reais Desde 50 mil Está indo Está pagando Estou limpa Faz um ano Nunca mais apostei Pessoal Se abrem Com sua família Se você se esconder Vai ser pior Será Uma vida difícil Uma vida difícil Para você Tenha convicção De que apostas É uma enganação Qualquer casa de apostas Que você entrar Você será Aniquilado Hoje O canal Não tem aviço Não tem aviço Daniela Tocantins Consegui sair E vocês E vocês também Conseguem sair Daniela Dando apoio Para vocês Rapaziada Deixe seu like Compartilhe o vídeo Deixe um comentário Aqui Deixe seu relato Aqui Que eu vou ler Manda aí O relato Aqui nos comentários Beleza Que eu vou estar ajudando Vocês aí A saída E submundo Valeu Obrigado Pela audiência Todo mundo Que está no canal Não tenha vícios Online Em apostas